Aqui é o Bola Dubai Bilhar Espetinho com Sinuca Estou passando aqui para desejar juntamente com meu amigo Calango Um Feliz Natal, um próspero ano novo Que vocês tenham muita saúde, muita paz em 2018 E que acompanhem todas as nossas transmissões Aqui no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha O melhor canal de transmissão da Sinuquinha brasileira Que Deus abençoe e ilumine todos vocês E até 2018, que os jogos sejam rasgados Os campeonatos sejam maravilhosos E as transmissões, é lógico É no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha Forte abraço